Maurício, eu gostaria, nesse momento, fazer um agradecimento a você por ter nos trazido ainda mais conhecimento a respeito do IPAI e também por nos permitir participar dessa grande obra. Muito obrigada. E para finalizar, eu queria também agradecer a Celina Assunção, a nossa entrevistadora e diretora pedagógica da Escola de Cidadania do Instituto Pai e convocar todos os brasileiros para, assim como ela e como eu, se associarem voluntariamente a essa obra para formarmos a Rede Brasil Cidadão. Obrigada.